Mais um vídeo pra vocês, tá eu aqui e minha papada que eu ainda não perdi essa gordurinha aqui debaixo do queixo, que tem que perder, é obrigatório né? Mas enfim, a ideia não é falar sobre minhas gorduras nesse vídeo mas sim fazer uma proposta pra vocês mas pra que vocês não fiquem olhando pra essa minha cara de sono que eu tô, de fome que é 1h43 da tarde e eu não almocei ainda, tendo pra casa agora almoçar peço que vocês então comecem a olhar a rua que eu não fico olhando meu rosto aqui, tá bom? Vamos ali dar uma olhadinha na estrada Aqui agora vocês de carona com o canal Nossa Vida USA É um bate-papo bem rapidão mesmo muitos de vocês me perguntavam se o de carona não ia voltar e eu tô pensando em voltar de uma forma um pouco diferente porém, pra que eu possa fazer isso, eu vou depender de vocês Como Anderson? Como que vai depender da gente? Seguinte pessoal, eu tô afim de comprar uma câmera 360 graus Pera, 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 não vou pedir dinheiro pra ninguém de vocês pra me darem dinheiro pra comprar essa câmera 360 Eu vou pedir a contribuição de vocês da seguinte forma pra que vocês comentem nesse vídeo o máximo possível não a mesma pessoa comentar 10 comentários mas se você está assistindo e quer ver um vídeo em 360 ou não, vários vídeos em 360 comentem aqui eu quero, deixa um ponto, um coração, uma vírgula, qualquer coisa comente o máximo e deixa o máximo de like possível nesse vídeo aqui pra que eu possa estar fazendo vídeos em 360 e como vai funcionar? eu vou comprar uma câmera de 360 graus e vou, por exemplo, visitar o centro da cidade de Boston caminhando por exemplo e daí eu vou, nessa caminhada eu vou estar falando sobre a cidade de Boston esse é um exemplo, tá? eu vou pra várias cidades daí eu vou pra cidade de Boston comento, ah, a cidade de Boston é uma cidade com tantos mil habitantes o grande ativo da cidade é, por exemplo a indústria, ou o turismo, ou o que for ou seja o que for então eu vou estar comentando sobre o local e como funciona o vídeo 360? tem pessoas que não sabem o que é um vídeo 360 é aquele tipo de vídeo deixa eu mexer a câmera aqui que tava pegando o cantinho ali do bagulho é aquele tipo de vídeo que você pode com o seu celular movimentar e ter uma interação com o vídeo você poder olhar pra esquerda olhar pra cima, pra baixo pra direita, para trás então fica uma coisa bem legal bem interativo então eu quero saber ao máximo mesmo de vocês se vocês tem interesse de que ocorra esse tipo de vídeo no canal tá bem? a minha ideia é de poder visitar cidades caminhando ou mesmo com a câmera fixada no carro e mostrar e falar sobre pontos da cidade e tudo mais tá bem gente? mas o que é isso? é um investimento da minha parte é um investimento do canal mas pra que isso realmente vala a pena eu dependo de vocês então comentem o máximo possível nesse vídeo e deixem o máximo de like possível tá dado o recado espero que vocês tenham gostado da ideia se gostaram então se inscreva no canal se ainda não for inscrito deixa aquele likezão pra confirmar o seu voto de eu quero Anderson eu quero vídeo 360 tá bem? então tá aí proposta dada é só agora agora? agora aguardar a resposta de vocês tá bom gente? valeu, até mais e tchau tchau fui!